Um, dois, testando, som, beleza, está gravando e é o seguinte, nesse vídeo nós iremos criar essa parte aqui da página de venda, tá bom? E com essa função aqui de passar o mouse e ele mudar de cor, beleza? Se você não entende o que está acontecendo é o seguinte, fizemos uma série de vídeos para criar essa, criar não, né, refazer essa página de vendas aqui dentro do blogger, né? Criei um blog do zero, tá aqui, ó, comecei a criar os códigos aqui manualmente e na primeira aula fizemos essa parte aqui de cima, na segunda fizemos essa parte aqui, na última aula fizemos essa parte aqui dos preços e agora nós vamos fazer essa parte aqui, ó, nessa aula. Beleza? Bom, é o seguinte, se você gostou da ideia já deixa seu like, né, se inscreve no nosso canal e compartilha os nossos conteúdos que a gente posta muita coisa sobre blogger, tá bom? Então se você quer aprender, continua nessa aula e também se você quer ver do começo, vê a playlist que está aqui na descrição, beleza? Beleza? Bom, então é o seguinte, a primeira coisa que eu vejo aqui, ó, é um quadrado, né, com um texto, que seria um título, e um texto normal, com um negrito aqui no meio e um link embaixo, nada muito complicado. Vou fazer o seguinte, vou salvar essa foto aqui, ó, salvar a imagem como. Modelo garantia é o nome dela, vou salvar. Vou vir aqui na minha página, mas tá até embaixo, ó, vou fazer o upload dessa imagem, porque que a tela tá grande é porque eu dei um zoom nela, dei um zoom aqui pra ficar mais fácil de ler no vídeo. Escolher o arquivo do computador, modelo, modelo garantia, essa imagem aqui. Aqui é a imagem, clico em cima dela, clico em selecionar. Ela já apareceu aqui, vou colocá-la no tamanho original. E vou copiar, ó, clicar com o botão direito, copiar o endereço da imagem. E vou atualizar aqui pra ele, salvando essas imagens. Agora eu vou vir aqui no meu código, vou dar um ctrl y, e se você não sabe o que significa isso, só você ver as últimas aulas que você vai entender. Então já tá aqui, ó, primeira aula o header, segunda e terceira aula aqui a parte dos planos, e agora eu vou, isso daqui é um div ou uma section? Deixa eu ver. É uma section também, section garantia. Vou criar aqui, section, opa, id, garantia. Dentro dessa section, a gente vai ter, deixa eu ver, uma div, que vai ser o nosso container, e dentro da div vai ter uma row, né, que é uma linha com duas colunas. Bom, eu vou direto pra row, logo, né, então eu vou colocar aqui, div, class, pode ser class mesmo. Essa class vai ter que ser duas partes, eu vou colocar dp, duas partes. Na primeira parte eu vou colocar uma imagem, que vai ser a imagem da direita, né, src é igual, vou colar o endereço da imagem que eu salvei na página, e vai ter um texto alternativo, chamada modelo garantia. Fechei a imagem, e depois da imagem eu vou ter uma div, sem id, sem nada. Dentro dessa div eu vou ter esse texto aqui, opa, página errada, que vai ter, deixa eu ver, que tipo de título é esse? É um H2. Copiar. Ó, se você não entende sobre títulos, é o seguinte, o H1, ele é o título mais importante, e aí o H2 é o próximo, né, o subtítulo, aí vai vir o H3, o H4, e aí eles, de acordo com o número do H, vai ser o, a importância do título, tá bom? Deixa eu ver se ele pula a linha aqui. Satisfação de garantia, BR, ou seu dinheiro de volta. Então tem satisfação de garantia em uma linha, tem um BR para pular linha, ou seu dinheiro de volta. Agora eu vou criar um parágrafo, P. Vou copiar esse texto aqui. Ctrl C. Tem alguns destaques, desafio Leve Money, ele tá em negrito, deixa eu ver, desafio 30 dias Leve Money. Vou colocar um B, que poderia ser Strong, como eu falei pra você na última aula. E, por último, esse link aqui, ó, Quero Experimentar. Opa, colei fora do parágrafo aqui. Href, vou colocar o jogo da velha aqui. Quero experimentar. Ah, uma outra coisa que eu vi aqui também, é que esse frete grátis tá muito colado aqui. Então, eu vou só pular uma linha aqui. No frete grátis. Ó, BR. Copiar esse BR. Vou colocar aqui no outro. Bom, a estrutura aqui já está montada. Agora vamos para o CSS. Atualizar aqui a nossa página. Vamos lá. Vamos lá. Ó, e já está aqui a foto da mulher. Vou inspecionar aqui só pra mim ver a cor de fundo. Então, tem um background dessa cor. Ctrl C. Garantia. Background dessa cor. Vou colocar um padding. Deixa eu ver. 20 pixels. Na lateral aqui, ó. Não, não é 25 pixels não. Vou colocar em porcento. 20%. Ficou muito. 10%. Beleza, está com a distancinha boa aqui. O que que eu faço? Copio esse código aqui. CSS. Ctrl C. E no ID Garantia eu vou colocar. Então, eu vou descer aqui. Depois que passar esses planos. ID Garantia. Vou colar. E aí ele já vai aplicar nesse coisa aqui o fundo dessa cor. Agora, a próxima parte é o DP. Que é duas partes. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Para dividir em três. Só que eu vou colocar duas frações. Então, eu vou colocar um display grid. Templates column. 1 FR. 1 FR. Duas frações. E aí ele já vai mostrar aqui. Vou colocar um grid gap. Grid. Que é a parte do meio, né? De 20 pixels. Entre um e outro. Vou colocar um... Deixa eu ver. Justify Items. Center. E vou colocar um Aligni Items Center. Para ele centralizar aqui. Deixa eu pensar se precisa de mais alguma coisa. Ah, eu vou colocar o seguinte. Max Widget. De 1000 pixels. Por quê? Porque se eu esticar muito a tela. Ele vai... Ele não vai acompanhar a imagem junto, né? Então, ele vai parar no 1000. Ele vai começar a aumentar. E vai parar no 1000. Ctrl C. Então, esse aqui é o DP. Ponto DP. Ponto DP. Vou salvar. O que mais? Essa imagem aqui, ó. Eu vou te mostrar um... Uma coisa legal que dá para fazer com ela. Está vendo que ela está passando aqui, ó. Passando dessa parte para cima. E passando dessa parte aqui para baixo. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Padding. 10%. Se bem que esses 10% aqui não dá para ficar assim, não. Tem que colocar em pixels. 50px. Tá. Vamos lá. Cadê? Aqui onde está 10%. Vou colocar 50px. Porque aí eu consigo contar. Exatamente. Está aqui, ó. Da mesma cor. Eu vou tentar fazer ela passar. Tentar não, né? Conseguir. Então, eu clico aqui em cima da imagem. Vou colocar aqui em margem. Margem top. Aqui é a margem do topo. Menos, sei lá. 50px. Ó. Já encostou lá em cima. Só que aí eu vou tentar passar um pouquinho mais. Até... Deixa eu ver até onde que vai. É um pouquinho acima da altura da testa aqui, ó. Então, eu vou... Então, eu vou... Vamos lá. Vamos lá. 90. Eu vou deixar aqui, ó. Margem top. E a margem bottom, que é a parte de baixo. Margem bottom. 50px. Que é o espaço que eu dei lá. Opa. Menos 50. Menos 50px. Beleza? Ele já encostou lá embaixo, lá, ó. Colocar um... Max Widit de 100%. E vou colocar também um Widit. Deixa eu ver quanto que tá. Tá 405? Vou colocar um Widit de 400. Bom. Essa daqui é a parte da imagem. Ctrl-C. Aí, como é que eu faço pra inserir essas configurações da imagem? Eu coloco .dp, que é duas partes. Espaço. Img. E colo o código aqui. Então, ele vai colocar na imagem que tá dentro do dp, que é duas partes. Vou salvar. Se tiver alguma outra imagem, ele vai aplicar na outra imagem também. Tá bom? Vamos pra essa parte aqui, ó. Satisfação garantida. Tem aqui a cor dela, primeira coisa, né? Ctrl-C. Inspecionar aqui. Ctrl-V. Que já vai colar a cor. Vou colocar um Margin Bottom. Margin Bottom de 20 pixels. Pra ele descolar um pouquinho. Ó, eu posso aumentar se eu quiser. Eu acho que 30 pixels fica mais legal. E a fonte, né? A fonte family. Fonte family. Aí, eu vou colocar... Na última aula, a gente fez uma variável da fonte. Então, eu coloco var. Abro aspas. Aí, tem fonte redonda e fonte simples. Colocar fonte redonda. Aqui. Eu sei que não ficou tão parecida. Mas, você pode utilizar aí qualquer fonte lá que tem no Google Fonts. Beleza? Então, é isso daqui, ó. Nessa parte aqui, no H2. Vou copiar a mesma coisa. Ctrl-C. Aqui tá escrito H2. Então, eu vou vir aqui, ó. Ponto, DP. Que é duas partes. H2. Colo. Então, ele vai aplicar essas configurações aqui. Sempre salvo, tá? Pra você não ter perca de arquivos. E essa segunda parte aqui, vamos ver. Inspecionar. Tá aqui a cor. Ctrl-C. Ctrl-V. Só que eu tenho uma largura máxima aqui, ó. A largura máxima dele... Vou colocar o Max Read It. Isso é lá, de 400. Acho que é um pouquinho menos. Vou diminuindo. Até ficar do tamanho que eu quero. Ó, ele para aqui no Você. E a próxima linha, caso não. Nós devolvendo o seu dinheiro. 370. Ó, vou deixar aqui, ó. Max Read It 370. Vou copiar aqui. Ctrl-C. Mesma coisa. Ponto, DP. Espaço, P. Que é de parágrafo. Vou colar aqui. Esse 370, acho que dá pra mim usar na imagem, pra ele ficar mais ou menos do mesmo tamanho, né? 370. Atualizar. Atualização foi feita. E vou atualizar aqui. Eita, atualizei a página errada. Ah não, tá certo, tá certo, tá certo, esquece. Então, beleza, ó. A imagem já tá aqui, ó, passando aqui. A letra aqui já tá meio redondinha. Eu só não coloquei a mesma fonte porque eu não achei, tá? Mas aí, essa daqui já tá certinha. Vamos fazer o botão agora. Clica com o botão direito, inspecionar. Vou te mostrar um negócio bem legal. Tá aqui o CTA, certo? Eu vou copiar aqui o CTA inteiro. Ctrl-C. E aqui tá só o link. Deixa eu ver se tem algum ID, se eu coloquei. Não, só o link. Então, eu vou colocar aqui, ó, dentro do DP, ó. Ponto DP, que é duas partes. Vou colocar aqui um espaço A. E vou colar esse texto todo aqui. Padding, Background, Border Hardware, Color, Cursor Pointer. Eu acho que o Cursor Pointer não precisa que o link já fique Cursor Pointer normal. Fonte Rate. Aqui eu vou colocar Bold, que é negrito. Display Inline, Transition, All. Vou colocar... Ah, tá bom aqui. E aí, pra ele mudar a cor dele, é outro esquema. Mas eu vou salvar aqui primeiro. Vou atualizar a página aqui. Ele ficou com uma linhazinha embaixo. Vou inspecionar só pra tirar essa linhazinha. Vou colocar... Text Decoration. Text Decoration. Eu coloquei 2x. Text Decoration. Non. E vou colocar a fonte Family na mesma variável que a gente usou, da fonte Redonda. Pra ele combinar aqui com a outra. Vou colocar também um Margin. Margin Top, né? De 20 px. Mas eu vou colocar a mesma distância do outro, né? 30. 30 px. Aqui está, ó. Semelhante. Só que esse daqui ainda tem um efeito aqui quando eu passo o mouse, hein? Esse aqui não tem nada. E a gente já vai fazer essa parte aqui. Vou copiar. Vou colar aqui. Pra mim fazer um efeito de mouse por cima do botão, é um efeito chamado Hover, que é por cima. Eu vou clicar aqui, ó. Inspecionar. E nessa parte aqui da lateral, tem um CLS e um Hove. Aí você clica aqui no Hove. Clica aqui em Hover. E ele já vai simular aqui, ó. Como se estivesse com uma cor. Mas a única coisa que ele faz é mudar as cores aqui. Pra você fazer isso aqui no código, você vem aqui. Você faz como se você fosse modificar o item dessa mesma forma aqui, ó. Você coloca dois pontos, Hover. Dessa jeito assim, ó. Tá vendo? Ó. Há dois pontos, Hover. Aqui tá só Há dois pontos. Vou mudar só essas duas coisas aqui, ó. Falei duas e selecionei três, né? Aqui o background color. Só invertir. O color dessa cor e o background dessa cor. Vou salvar. Ou seja, quando a pessoa passar o mouse, ele vai ativar essa função Hover e vai fazer essa cor aqui, ó. Essa cor da letra e a cor do fundo. Vamos lá. Ele não está ainda. Vou atualizar a página. Ó, já foi, tá vendo? Então, o Hover faz isso. Toda vez que você passar o mouse por cima, ele faz um efeito. E eu tinha pulado linha aqui, mas parece que não foi suficiente, né? Deixa eu descer aqui. Vou dar um ctrl-y para ficar melhor. Vou vir aqui nos planos. Colocar mais um br para ele pular duas linhas. Dentro do plano. E aqui na parte da garantia, eu acho que já está tudo certo. Mas dá até para eu pular mais alguma linha aqui depois. Um, dois, três. Pular três linhas. Só para dar um espacinho um pouquinho maior. Eu sei que para pular linha é uma outra forma, né? Que a gente pode fazer, mas assim fica mais fácil. Atualizar. Aqui, ó. Dei um espacinho aqui e pulou umas linhas aqui antes da cabeça da mulher. Ficou demais, né? Mas já ficou parecido. Esse aqui é o nosso site e esse daqui é o site original. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou fixar essa parte aqui só para a gente conseguir identificar qual que é o nosso e qual que é o deles. O deles, ele é fixo lá em cima e quando você desce a página ele não vem junto. Eu vou fazer o nosso vir junto. Vou clicar aqui em inspecionar. Header. Vou colocar aqui, ó. Position. Stick. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Stick. Vou colocar um top zero. Ou seja, não vai passar de zero. E um left zero também. Isso daqui vai fazer ele ficar fixo, ó. Quando eu descer a página ele vai vir junto. Diferente desse daqui que não vem junto, ó. Tá vendo? Esse daqui é o original. E esse daqui vai vir junto. Só copiar esse código aqui. Ctrl C. Vou colocar aqui no nosso. Só para a gente conseguir diferenciar mesmo, tá bom? Vou salvar. Então, beleza. O nosso, o menuzinho aqui vem junto e o original não vem junto. Quando a gente trocar a página a gente saber. Bom, então é isso aí. Deixa eu atualizar aqui. Calma aí. Tirar o hover. Essa aqui é a página original. E agora a gente vai para essa parte aqui, ó. Compra 100% segura. E na próxima aula a gente finaliza. Se você não deu o like ainda, deixa o like aqui nesse vídeo. Compartilha com seus colegas e amigos que gostam desse tipo de conteúdo. E se inscreve no canal, gente. Meu, se você se inscreve no canal, olha só o tanto de vídeo que tem aqui, ó. Esse daqui foi uma série aqui, ó. Criando uma página de venda. Aqui tem algumas coisas sobre remover a marca. Tem templates grátis com a marca d'água. Eu sempre estou fazendo vídeos assim de série. Tá vendo? E tem muita coisa, meu. Muita coisa mesmo. Ó, tem vídeos aqui, ó. Sobre templates no celular. Sobre domínio pago, né. Domínio próprio. Produtos da Hotmart. Como editar template. Criar loja online. Muita coisa tem aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você não pode ficar sem se inscrever. Beleza? Bom, mas é o seguinte. Na descrição eu vou deixar todos os links aqui da playlist. E dessa página também depois pra você olhar. E... É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus. E tchau, tchau. E tchau, tchau.